Oi meu povo, mais uma vez por aqui gravando um vídeo para o nosso canal, no vídeo de hoje eu fui desafiada pela minha amiga Legiane Braga o desafio é falar um pouco sobre você, né? fui convidada por a minha amiga querida Legiane Braga, desde já eu quero agradecer pelo convite Augusto, para, por favor! sabe o que é que eles estão falando dos meus cabelinhos que estão no grau aqui, ó aí eles dizem que eu estou aqui só me amostrando aí, ó, aproveitando aí você que não é inscrito, vem fazer parte aqui do meu cantinho segunda, quarta e sexta temos vídeo novo por aqui aproveita aí também você que não é inscrito da Legiane, vá lá, se inscreva no cantinho dela e após dois dias, com certeza, ela irá, irá até o seu cantinho retribuir um grande abraço e nós estamos juntas há bastante tempo toda vez que eu posto vídeo ela está aqui sempre comigo comentando então vamos lá, se eu ficar assim baixando a cabeça porque eu tô, né, lendo a primeira, fale um pouco sobre você falar da gente é assim um pouco complicado, né, mas o que eu quero falar sobre mim aqui é esta pessoinha aqui, ó é um coração maravilhoso que eu tenho, sou muito boa de coração se eu puder ajudar, claro, com certeza eu vou ajudar quem a gente está precisando se estiver no meu alcance, né, claro e sou alegre, divertida, muito divertida mesmo, não levo muitas as coisas a sérios sou muito reclamada na família por conta disso, por não levar muito a sério mas aqui sou eu, né, não adianta número dois, já pensou em desistir do canal? não, gente, eu nunca pensei em desistir até porque eu tive uma boa sorte porque eu vou fazer um ano de 17 e já sou monetizada consegui mais, tô com mais de 1.200 inscritos falta só um pouquinho pra mim eita, um barulho danado aqui de música, de tudo e quanto tá faltando só um pouquinho pra mim conseguir uns 10 dólares, né, pra mim receber minha caixinha e aí, então eu sou muito feliz, nunca pensei em desistir eu acredito que se eu tivesse dois anos eu vou pensar assim, se não tivesse acontecido comigo em menos de um ano, né mas se eu tivesse dois anos de canal não tô desanimando as outras pessoas que estão, não, gente, pelo amor de Deus eu, se eu tivesse dois anos de canal não tivesse meus inscritos, nem minhas horas eu acredito que eu já tinha desistido com certeza, não dá pra aguentar, não tem que ser muito forte pra aguentar e eu não sou meio desanimada ei, abre bem aí, ó, por causa da cachorra que ela quer entrar espera aí, deixa eu dar uma pausa bem aqui vamos lá, que eu tive que parar aqui, né já viajou esse ano? não, não viajei é... número 4 mostre as fotos dos aplicativos gente, eu não vou mostrar a foto eu vou falar, né, que o que eu mais uso é o WhatsApp e Quai esses são os aplicativos que eu mais uso Instagram, essas coisas assim eu não tenho muita paciência, não é... número 5 se você tivesse que trocar de cidade, qual seria? eu sempre falo Goiânia, né se tivesse que trocar Paraupebs, eu trocaria por Goiânia número 6 você já realizou algum sonho? com certeza tem muitos sonhos, tipo você ver seus filhos bem acredito que seja o sonho de qualquer mãe, né pra mim, meus filhos em primeiro lugar então, materiais assim, eu nem falo eu só já falo da família, entendeu? número 7 você prefere carne ou frango? com certeza um franguinho no molde, eu amo todo mundo aqui de casa sabe que eu adoro é... oito diga uma frase que você se identifica o Senhor é meu pastor e nada me faltará é... número 9 você prefere refrigerante ou suco? suco de graviola, bem geladinho, eu adoro ou de laranja número 10 qual a escolha do momento que você gosta? eu gosto muito de... eu não sei se é de roupa, essas coisas mas, como no momento eu gosto muito de unhas armadas eu gosto de verde florescente gosto de azul tudo que for forte assim, eu gosto eu gosto de vermelho, preto, rosa, rosa pink são as cores que eu gosto qual o número do seu calçado? número 36 você gosta de maquiagem neutra ou chamativa? eu não uso maquiagem mas, com certeza se eu fosse fazer, seria mais chamativa, né? você... até porque eu não sei fazer, né? por isso que eu não gosto porque se eu soubesse, com certeza eu faria porque eu sou um pouco vaidosa você usa algum acessório? sim, eu gosto de anel eu gosto de relógio eu gosto de cordão brinco só tem um probleminha que eu gosto de ouro e ouro é caro portanto tem que ser o quê? de pouquinho em pouquinho comprando, né? porque é muito caro e... claro que eu usaria também outras coisinhas também sem joinha essas coisas, claro que sim mas a minha preferência é por ouro, né? mas... como é caro vai comprando de pouco em pouco você prefere café ou chá? eu... eu... assim... café pra mim é muito difícil só na manhã mas eu gosto muito de chá se for pra falar assim café ou chá eu prefiro chá dia vindo se brinda ah, é uma maravilha eu gosto muito é... acho que foi, né, gente? às 15 você gosta de... meu Deus do céu como é que a pessoa meu Jesus como é que a pessoa escreve não sabe nem o que foi que escreveu a... a... eu vou descobrir e depois eu falo pra vocês essa foi demais, viu? gente, eu descobri o que é meu Deus como é que a pessoa escreve mas olha vê se esse nome é que é fruta pelo amor de Deus tem nem condição uma coisa dessa mas você gosta de comer frutas ah, eu amo abacaxi abacate é... uva daquelas roxinhas sem caroço deixa eu ver maçã tangerina banana enfim uma infinidade de frutas aí que eu amo de paixão quem é que não gosta de fruta né, gente? é uma delícia depois do almoço eu só louco e entra uma frutinha eu amo fruta jantar uma frutinha tipo eu não janto comida mas uma frutinha é muito bom muito bom muito bom muito bom vamos lá que era pra não ter falado no começo, né, gente? que eu vou desafiar as amiguinhas aqui Kama e Solo eu sei que ela gosta de fazer também Vânia Silva Chão de Flores e canal Nossa Chakra minha amiguinha lá do canal Nossa Chakra tá aí fica aí o convite a vocês não é necessário que façam não se sinta obrigada se não quiser fazer não tem problema continuaremos do mesmo jeitinho e não se esqueça de ir lá na na minha amiga Legiane se inscrever lá no cantinho dela que com certeza ela vai retribuir e esse foi o meu trabalhinho de hoje espero que vocês tenham gostado curta aí me ajude tá faltando só um belisquinho aqui ó pra me conseguir meus 10 dólares pra me receber minha cartinha, né estou ansiosa falta pouquíssimo mesmo bem pouquinho eu conto com todos vocês e até o próximo tchau 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 tchau